salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o circuito integrado 4017 é um contador de década né vamos ver primeiro a pinagem dele o pino 16 ali é o positivo depois a gente tem o 8 que é o negativo né o gnd a gente tem o 14 que é o pino do clock que vai receber os pulsos a gente tem o pino 13 que é o enable que vai ativar o clock temos o 15 que é o reset temos o pino 12 que é o carry out ele vai tá multiplicando né vai tá ativando um outro CI e temos aqui de 1 a 7 de 9 até o pino 11 as saídas né que vai ativar alguma coisa ligar os LEDs no caso bom esse é o CI 4017 muito utilizado aí na eletrônica na verdade nunca vi nada muito útil com ele mas pisca-pisca sequencial a gente tem um exemplo aí depois eu vou mostrar para o pessoal bom vamos dar uma olhada em proteus aqui a aparência dele está organizadinho de q0 a q9 né são 10 saídas mais mais o carry out a gente tem também no pino 14 ali o clock temos ali o seu enable e o master reset aqui embaixo belezinha vamos dar uma preparada nele para a gente fazer um teste a gente observa que o master reset ele é em positivo né quando não tem nenhuma barrinha nem inversor quer dizer que quando eu vou colocar em positivo ele vai fazer a função dele no caso aqui recetar né posso colocar em positivo mas ninguém quer que o CI fique recetando a gente vai fazer isso o momento certo então para ele não recitar sozinho a gente vai colocar ele direto negativo utilizar aqui o resistor de pull down resistor de 10k né nosso padrãozinho aqui vai fazer a ponte ali se eu ligar nesse momento o pessoal vai ver a cor cinza quer dizer que ele não tá nem positivo nem negativo o resistor vai ajudar a luzinha agora sim ele tá em negativo tá azulzinho ali bom agora a gente vai ver o nosso enable né vai habilitar o clock ele é em positivo mas ele tem um inversor na frente que essa bolinha quer dizer que ele passou a ser negativo agora então eu vou ligar ele direto terra negativo e o nosso clock está ativado beleza bom por último agora o pino de clock né eu vou fazer o seguinte vou passar ele para o positivo também ele já ficar na borda alta e ele funciona assim quando ele passar do baixo para o alto ele vai começar a contar depois para o baixo para o alto vai contar novamente e assim por diante então eu já vou deixar ele no alto no positivo e vou colocar um botãozinho para o negativo quando ele trocar de estado ele vai fazer a contagem beleza faz um teste aqui ele já está no alto né quando eu pressionar ele vai abaixar ele vai abaixar quando eu soltar ele faz a contagem jóia jóia é isso aí fazendo a contagem e assim por diante bom observando quando ele chegar ali no que 5 ele vai desativar o nosso carryout passou ali para 0 e vai preparar o outro sei né quando ele terminar de contar o que é 9 ali ele ativa o carryout novamente fazendo a troca do estado do outro sei né e eu não coloquei nem leds aqui porque não precisa dá para ver que as luzinhas vão trocando de cor né vermelho quer dizer que está ativado está aqui ó que 5 ele desliga o carryout do 9 para o 0 ele liga novamente belezinha essas são as funções básicas aí do nosso 4017 bom agora a gente vai fazer um teste nos comandos dele né no caso aqui o enable primeiro se eu deixar ele desativado tá desligado né eu posso pressionar o clock e não acontece nada ele tá bloqueado ele não faz mais a contagem ele tá cinza ali tem que com um resistor zinho tipo up mas deixa assim mesmo só pra gente fazer um teste se eu fechar ele agora ele volta funcional tá contando novamente se eu soltar ele volta a ficar bloqueado belezinha bom agora a gente vai testar o master reset né eu acho que é isso tem MR aí a gente sabe que ele vai para o positivo então tem que colocar o botãozinho do pino para o positivo então vou ligar aqui no positivo ligar aqui no pino 15 belezinha então vamos testar aqui ó tá fazendo a contagem se eu pressionar o botão ele reseta ele volta lá pra cima né na primeira posição dele joia joia nenhum segredo né inclusive o carryout também reseta né bom agora a gente vai utilizar a próxima etapa né vamos tá adicionando mais um CI é só copiar o anterior coloca o master reset e negativo né pra ele não resetar sozinho aqui ele não vai fazer isso mas na vida real pode acontecer né por isso é bom a gente dar uma olhada no datasheet dos componentes joia joia configurado aí vamos ligar o clock o carryout vai no clock do próximo o enable tem que estar ativado né tem que estar no negativo em zero e a gente tem que colocar também o clock no positivo colocar aqui o resistorzinho de 10k e vamos fazer um teste belezinha bom agora é só contar né pressionar aqui a gente vai fazer a contagem até 10k aqui ele vai trocar o estado né já abaixou o clock do CI seguinte quando ele terminar ele sobe o clock e o CI conta joia joia contou ali as dezenas né unidades desse lado e dezenas do outro lado é um contador de década contador decimal aí belezinha ó 20 e assim por diante ele tem praticamente a mesma função do laço for né do contador a gente pode programar nossos circuitos digitais aí utilizando 6 também é uma função bem importante bom agora a gente vai mudar o nível da contagem né ele vai contar a cada 6 bits e vai resetar então ele conta até 6 e dá um pulso pro outro CI fazendo uma contagem diferente a gente tem métodos temos o binário temos o octal temos o decimal aqui ele tá contando até 7 tá indo ali no Q6 né chegou num ele troca de estado chegou no 6 ele faz o segundo CI contar belezinha só que tem um detalhe se eu tentar fazer uma contagem menor do que 7 passos não vai dar certo o CI o segundo CI não vai ser ativado deixa eu fazer um teste aqui ó vou colocar no número 1 que é o Q5 ele vai contar quando chegar no Q5 ele cancela tudo né e o próximo CI não vai contar dos 5 pra baixo ele não faz a contagem múltipla só pra cima ok bom é isso aí vou colocar aqui o clock automático pra gente observar ele sozinho né a gente já tem alguns exemplos desse contador no canal contando com LEDs né o sequencial de 10 LEDs e temos também um exemplo da gente programando aí com o sistema de controle do Nintendinho né do NES do Super NES eu fiz duas versões a versão simples e a completa vou deixar o link pro pessoal dar uma olhada aí que é bacana pra entender como funciona o controle do Nintendinho utilizando o 4017 na verdade o 4017 é só pra testar né o controle do Nintendinho funciona com o 4021 que é um shift register deixa eu aumentar a velocidade aqui só pra gente ver ele contando ali ó mais rápido e é isso aí nenhum segredo né bem simples trabalhar aí com o 4017 circuito integrado bem interessante bem divertido né tem milhares de vídeos aí de circuitos com ele mas os projetos são praticamente os mesmos que é o sequencial beleza espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu tchau tchau